Na Secretaria de Administração, sinal de alerta. A secretária Regina Souza não para de checar despesas. Só com a folha de pessoal, são 162 milhões de reais por mês. A queda na arrecadação obrigou o governo a adiar para 2010 pagamentos de diferenças salariais a categorias beneficiadas com plano de cargos e vencimentos. Neste momento não tem possibilidade. Isso foi dito aos servidores em uma reunião na casa do governador quando se foi comunicar, porque não é um acordo, porque ninguém vai fazer acordo para baixo. Eles não fizeram acordo, eles tiveram que aceitar porque era a situação. Em maio, o que a gente não cumpriria em maio, daria só os 20%. E em agosto cumpriria pelo total e que depois sentaria para programar o desembolso da diferença. Maio, junho e julho. Isso está valendo assim, mas não adianta sentar agora se não tem perspectiva, não tem dinheiro. O dinheiro que tem hoje só está dando para as despesas correntes, para manter a folha em dia, para fazer, cumprir a tabela direitinho, para não causar surpresa a ninguém. Mesmo com a crise financeira, a secretária Regina Souza garante o cumprimento das despesas líquidas correntes do Estado, com destaque para o pagamento em dia da folha de pessoal e a programação de concursos públicos. A tabela salarial está garantida. O que nós temos é uma dívida de diferença, que um reajuste que deveria acontecer em maio só aconteceu em agosto. Pelo total, não estamos devendo reajuste, o reajuste foi feito em agosto. A gente não está podendo pagar essa diferença ainda. E a programação de concursos da Secretaria de Administração? Os concursos estão mantidos, não tem por que suspender nenhum. Ainda vai ter o da educação, professor com muitas vagas, porque tem muito professor substituto. Só é uma questão da equipe da educação equacionar os dados e também aprovar na Assembleia a criação das vagas. Está mantido, militar, tem essa pendência ainda da história dos oficiais, mas nós, por cautela, já mandamos separar. Vai lançar o edital de soldado e oficial, a gente lança quando resolver. E a gente penitenciária também, que está faltando lançar o edital, deve sair até o final desse mês. Então, são dois editais de concursos grandes para ainda o mês de setembro, que o concurso deve acontecer até o final do ano.